Dominando os motivos, parte 15. No vídeo anterior, vimos o motivo 1 mais 3 mais 1 mais 2 mais 1. Qual é o próximo motivo? Seguindo a nossa regra, número maior que 1 da direita, menos 1. Então, 1 é maior que 1? Não. 2 é maior que 1? Sim. Então, vou tirar 1 dele aqui. 1 mais 3 mais 1 mais 1, sobra 2. Está aqui o nosso motivo escrito, já escrito. Então, temos aqui a semicolcheia, a colcheia pontuada, semicolcheia, semicolcheia e colcheia. Semicolcheia é equivalente a 1, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. E a colcheia pontuada é equivalente ao valor 3 e a colcheia é o valor 2. Agora, vamos à execução usando apenas os números. Agora, com a pronúncia. Esse foi, então, o motivo 1 mais 3 mais 1 mais 1 mais 2. Qual é o próximo motivo? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.